O que a gente mais gosta de fazer nesse programa, que é entregar dinheiro. Pois é, Fernando Moraes, 250 reais em pleno dia 11 de julho, olha aí. Que maravilha, hein? Só participar, gente, é só participar das nossas promoções, entendeu? É muito fácil. Com a gente, seu Antônio. É Antônio do quê? Antônio Sabino. Seu Antônio Sabino, pode falar um pouquinho mais próximo do microfone aí? Seu Antônio, antes do senhor saber dessa promoção aí, que o seu gênero tinha ganhado, o senhor acreditava em promoções? Acreditava, porque a gente assiste vocês todos os dias. Ah, é? Olha que legal, hein? Faz tempo que a gente assiste. É, obrigado pela audiência. Assiste a Ana Cristina. A Ana Cristina também, né? Deixa eu fazer uma pergunta, cadê o Israel? O Israel tá de férias. Tá de férias? Pensa num homem que gosta de férias aqui, Israel. É verdade, seu Antônio. Ele volta e já quer voltar de férias. Exatamente. O tipo, escolha, ele tá de férias. É, a gente vê ele falando com você. É, ele me tira do sério, mas olha, eu tô de férias também. É, ele tá lá e eu aqui, sem ele. É de férias dois, Israel. Meu Deus do céu. Então, o senhor já acreditava nas promoções? O senhor viu sempre aqui as pessoas recebendo dinheiro ou prêmio, né? Só a gente nunca participou, mas o meu gênero falava, qualquer hora eu vou ganhar nisso aí. Que ele é essa risco, sabe? Então, aí eu falava, tem de acreditar, tem de fazer as coisas pra poder ganhar, né? Exatamente. Então, ele é casado com a filha do senhor há quanto tempo? Rapaz, já tem um cunhado de ano que ele faz raio pra ela. Vou falar pra você que é um bom gênero até hoje. É um bom gênero. Um filho pra mim, porque a gente se dá muito bem, nunca tive um problema, graças a Deus. Que bom. Então, eu peço a Deus que Deus abençoe ele e continue sendo desse jeito. Tá vendo? Marinho, ó, de 250 reais que você ganhou, 200 é do seu sogro, tá? É, não, depois disso aí, ah, não. Pra pagar a viagem, né? Exatamente, seu Antônio, eu acho justo. De 250 reais aí que você ganhou, já paga os 200ão aqui do seu Antônio e 50ão é seu. A Maria mesmo, eu gosto do mais desse programa. Como te chama a sua esposa? Maria Rodrigues de Souza. Dona Maria Rodrigues, ó, um beijo pra senhora, viu? Obrigada pelo carinho, pela audiência, com toda a nossa equipe aqui do TVC agora. E a esposa do Marinho chama Lucimar Rodrigues de Souza. Lucimar Rodrigues de Souza, um abraço pra você também, ela é esposa do Marinho. A dona da grana, né? Se não for pro... É, a dona da grana. Olha como que é o ciclo do dinheiro. Sempre vai cair na mão da mulher. Maria, ainda bem que ele não vai passar o dinheiro pra mim, porque ele não ia chegar nadinha, né? Não ia, né? Eu tenho certeza. Ainda bem que é fixo. Ainda bem. Se não, se não a gente já ia falar pro senhor esperar o programa terminar aqui, a gente já passava aqui no açougue. Não é, Maria? Ó, o churrascão já tava garantido. Já sapecava essa cara. E já ia fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Seu Antônio, muito obrigada pela presença do senhor. Eu que agradeço a vocês. Obrigada por ter vindo aqui conhecer o nosso espaço, representar o Marinho. E agora o senhor participa também. Gostei demais. Que bom. Que Deus abençoe todos vocês. Que bom. O senhor também é família do senhor. Um prazer e uma satisfação conhecer o senhor, tá bom? De vez em quando pode vir aqui. Pode, claro. Assiste o nosso programa, trazer a sua esposa pra conhecer também. Sim, sim. Quando o Israel voltar, eu quero conhecer ele também. Pessoalmente, como você. Você é o Fernando? O senhor vai conhecer o bonecão de posto pessoalmente. É isso aí. Fernando? Fernando, Fernando. O senhor vai conhecer o bonecão de posto pessoalmente, tá bom? O bonecão de olímpia. Um abraço também. Foi um prazer. Pode falar, desculpa. Foi um prazer. Que Deus abençoe todos vocês. E a gente tá se vivendo sempre. Amém. Muito obrigada. Um abraço também pra toda a equipe da Lojas Mariano, né? A nossa loja aí, parceira do copo. O Luiz não pôde vir hoje, mas o pique chega na conta do Marino. É isso aí. Obrigado, seu Antônio. Obrigado, Lojas Mariano. Obrigado, mãe. A loja da sua família. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente volta já já. Com a sequência do noticiário.